Sempre com o bolso lotado com essa grana Vem lá há dias me ligando, mas é só pela minha fome Na vontade eu tenho sim o cheiro dela na minha cama Tudo era mentira, ela falava que me amava Mas é culpa minha, eu quero a pessoa errada Eu tento te dar o mundo, mas não adianta nada Só queria ganhar o mundo pra te dar bolsa na praia Enquanto cê foi embora, foi tipo um rapagado Saudade eu tenho, mas eu tô acostumado Tenho várias do meu lado e já tem outra me ligar Mas sempre que eu atendo ouço você me chamar E continua no meu sangue, é o que pra me adiviar Coração partido hoje em dia e cê não vai Mundo sem nenhum amor e consumido pelo caos Minha boca tá gelada, talvez seja bala house Cê pode até procurar, mas cê não acha outro igual Não suporto mais, só até a dispersão na minha mente Senta esse vazio a dia, eu só quero em um pente Sempre tô com a nova e nego, então nunca atende Se tu vem pra cima, eu juro, eu vou quebrar teu dente Vadia me ligando, cê já sabe, eu nunca atendo Vadia, sai do pé, não quero relacionamento Chata com a cara, já sabe que eu não tenho tempo Bebo o codeine, né, cê sabe, eu fico lento Fiquei chapado de dry, 3-bit no banco de trás Eles falam que eu sou incapaz No seu bloco eu faço drive-by, bate parque e eu tô high Olá, mas cê vai cá pra trás Sempre subindo com os reais Não coloco seus manos, eles são um cuzão Me vem me cumprimentar que eu não pego na sua mão Grana tudo na minha conta ou dentro do meu colchão Seus amigos é tudo, né, e não cola comigo não Toda madrugada bateu e eu fico perto Minha cabeça te odeia, mas meu coração te pede Andando na rua com a garrafa no meu flash Tentando me esconderar do que sempre me percebe